Oi meninas, bem-vindas ao canal Lucine Caxins, que é o canal que nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Hoje nós vamos falar sobre cinco blusas que eu elenquei, pergunta que vocês fizeram pra mim. São cinco blusas que vão salvar o look de vocês no inverno. Meninas, defini cinco blusas aqui, eu não sei. Pra mim, olha, a gente não tem. Eu sempre falo pra vocês que nós temos que lembrar que o nosso país é enorme. Inverno, dali de São Paulo, Rio de Janeiro pra cima, não existe. No máximo, eles falam que chove bastante, né? Me contem aí. Não é que é frio, é chuvoso, né? É isso. Então, pra uma boa parte do país, esse vídeo não vai servir pra nada, mas fiquem aqui me escutando, que às vezes saem umas bobagens, aí vale a pena vocês ouvirem, gente. Fiquem aí comigo. Mas existe uma mulherada que vai usar, que é ali em São Paulo, até o Brasil do Rio de Janeiro, ali talvez, tem lugares ali pra baixo, vocês vão usar. Principalmente a número quatro. Não, a número três. Tem que ter. A primeira blusa que vocês têm que ter, que vai salvar o inverno de vocês. Uma segunda pele. Gente, sabe aquela segunda pele, que é uma baby look bem coladinha, assim, muitas, até são meio transparentinhas, que às vezes até você coloca um sutiã embaixo, que fica mostrando e tal. Gente, essa é uma blusa que te salva, tipo assim, tanto você pode usar embaixo de outras blusas, mas muitas vezes essa segunda pele, ela é de um tecido que fica tão bem, que você pode usar embaixo de um blazer, embaixo da jaqueta, embaixo de um casaco, uma e-sharp, um lenço, enfim. Eu gosto muito da segunda pele, porque normalmente a segunda pele, ela é feita de um tecido mais fininho e mais delicado. Então, ela fica bonita com a calça jeans, com a calça social, com uma saia e meia calça. Ela é uma blusa delicada, que deixa certinha. É uma base boa. Eu acho que principalmente a preta, você fica com cara de arrumadinha. De repente, a segunda pele, vocês vão ver, tá pra sair agora, na nossa coleção, aquelas blusas em tule. Tem a manga longa e tem a manga curta. Então, muitas vezes, essa segunda pele, eu falo na segunda pele, que ela é bem coladinha, ela pode ser de manga curta também. De repente, mulherada, em regiões quentes aí, tá aí. A segunda pele pode ser de manga curta. A segunda blusa que vai salvar os looks de inverno de vocês é uma gola alta, uma cacharreu, enfim. Ó, essa também. De repente, você pode usar uma gola alta manga curta, uma gola alta regata. Olha que eu tô ajudando a mulherada que mora lá em cima também. Porque a gola alta, falando de inverno agora, ela te traz um aconchego, né, gente? Eu, pelo menos, o ano passado, a que eu mais usei foi a cacharreu marina. Que é a que dá duas voltas, assim. Que ela não é grudada no pescoço. Conforme o canelado, o canelado é mais molengo. Ele até fica mais caído. Eu gosto disso. Daí não me sufoca. Eu acho que chama, tá? O inverno, chamam uma gola alta. Vou prender o cabelo, né? Fica aquela gola alta, aquele brinco bonito, assim. Eu acho que fica muito chique a gola alta. Também, muitas vezes, você salvar e tá um frio, mas não tá pra casaco. Põe uma gola alta preta, com uma pantalona preta, um calçado bonito. Nossa, você já tá super bem vestida. Pra usar por baixo também, tá? Embaixo de um casaco, de uma jaqueta, do moletom, do que for. A terceira peça. Aí, essa é pra nós aqui, né? Essa aqui não tem manga curta. Uma blusa térmica. Gente, eu não sou de colocar, tipo, 500 blusas. Eu coloco uma blusa e um casaco. Pra mim, a blusa térmica, nos dias de frio, não tem explicação. Tanto que, essa térmica... O ano passado, nós fizemos, além da térmica pra juntar com a calça do pijama pra você dormir. Eu acabei desenvolvendo uma modelagem, que é da blusa marina, que vira pra fora. Gente, eu peguei umas cinco pra mim. Calça preta, essa térmica que vira, que daí já fica a gola alta. Gente, eu uso isso. E a base é isso. E vou trocando casaco, casaco, blusão, cárdiga. Porque eu acho que ela me deixa, sabe, quentinha. Eu só... Ai, gente, não posso pegar frio. Aí, é um comprimento também que eu gosto, que vai por dentro da calça. Que nem pensar esse escrope de essas coisas. Que essa mulherada nova usa. Eu não sei como é que faz. Eu tenho que ser a blusa por dentro, porque eu me congelo a cintura. Eu me congelo. Acho que me dá dor na bexiga. Me dá dor nos rins. Me dá dor na coluna. Não me serve. A blusa térmica aqui no sul, aqui na nossa cidade, que dá zero graus, pra mim é questão de sobrevivência, gente. E pra mim é investimento. Como eu falei pra vocês, tá? Eu tenho cinco pretas. Acho que eu tenho mais uma rosa e uma branca. Que é pra... Ah, vai quê? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu não der o tempo de lavar a roupa, eu enfio na máquina e lavo no final de semana. E ainda daquele tecido que eu posso pôr na secadora. Ai, que inteligente que eu sou, gente. Fico na secadora uns minutinhos, já sai sequinha, dobro, põe no roupeiro. Não precisa passar, não precisa nada. A melhor coisa do mundo. Pra mim, a térmica, a minha, gola alta, que na modelagem marina, mais uma coisa que eu digo pra vocês, é investimento. Quarta blusa que eu acho que vocês têm que ter no inverno que salva. Um suéterzinho. A blusinha de tricô. Uma decotezinho V, uma decotezinho redondo. De repente não tá tão frio, você coloca só a segunda pele por baixo e você coloca ela. Ou, de repente, tá tão frio, tem gente que quer. A térmica, ou a segunda pele, gosta de uma blusinha de tricô desse suéter pra dar aquela aquecida no corpo e joga o casacão por cima. Mas, esse suéter pode ser usado de várias formas. Inclusive, tem umas lãs, uns tricôs agora, que não pinicam, que não espetam, que não nada, que você não precisa nem colocar nada embaixo. Se você quiser, você usa só esse suéterzinho super fininho, um toque super gostoso. Gente, eu não tenho, mas às vezes eu roubo do Fernando. Adoro os deles. Sabe aquele suéterzinho masculino, redondinho, ou Vzinho, de tricô bem fininho? Gente, esse é maravilhoso. Muita gente que eu conheço não consegue usar como eu uso, que é só a térmica e o casaco. Elas gostam de ter o suéterzinho por cima, que é pra dar aquela aquecidinha, sabe? Porque é uma lãzinha, um tricôzinho, dá mais uma aquecida. Ou, como eu falei pra vocês, só uma segunda pele com esse suéterzinho em dia que não tá tão frio, porque ele é um tricô bem fininho. Pode ser mais justinho, pode ser mais grandão, pode ser com gola, enfim. Mas essa blusa aí salva os looks, né, pro inverno, pro frio. Gente, e a última. Não sou de usar, mas eu acho que essa peça é como jeans. A maioria das pessoas usam, então eu tive que colocar nessa lista. Que é a camisa. Muita gente usa, por exemplo, segunda pele embaixo e joga a camisa em cima. Uma gola alta embaixo e joga a camisa em cima. Uma camisa jeans por cima. Ou, põe a camisa mais certinha e joga o suéter em cima. Deixa a camisa mais certinha como base, sobrando nos punhos e sobrando embaixo. Eu não sou da camisa, assim como eu não sou da calça jeans. Só que eu percebo que tem uma gama de mulher aí que é apaixonada por camisa. Eu acho lindo a camisa. Eu confesso pra vocês que o look, pra mim, de camisa, ele categoriza a pessoa. Mas eu não... Olha, eu tenho camisão jeans que eu jogo por cima. E daí eu uso como terceira peça. Pra montar look. Já mostrei pra vocês, tem um mais compridão, assim, com jeans mais grosso. Tem uns mais certinho, pra jogar em cima de vestido. Então, pra mim, a camisa, eu uso meio como terceira peça. Mas é a minha mania. A maioria das pessoas gosta da camisa, sim, como uma blusa. Usa direto várias vezes na semana e ama uma camisa. Então, primeiro, segunda pele. Segundo, gola alta. Terceiro, uma blusa térmica. Quarto, um suéterzinho de tricôzinho maravilhoso. E quinto, uma camisa. Gente, eu acho que eu agradei todo mundo, hein? Eu, pra mim, tendo essas cinco blusas aí, fechou. Passa o teu inverno com categoria. Me contem aí nos comentários qual dessas vocês usam. Principalmente comentem por causa da região que vocês estão. Ai, Lu, eu não uso. Eu moro em Recife, mas uso camisa. Ai, Lu, eu moro no Sul, sim. Eu uso muito a segunda pele, gola alta térmica. E não esquece que nos comentários eu gosto que... Deem sugestões de vídeos também, tá, meninas? Não só comentários a respeito. Se vocês querem alguma outra coisa sugestão. Ai, Lu, faz um vídeo só sobre como usar suéter, por exemplo. Deixa nos comentários aí, tá? Que a gente vai fazer pra vocês, tá bom? Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você tá assistindo os meus vídeos, mas não tá inscrita no canal. Então tem aquela cardinha vermelha ali escrito inscrever-se. Clica ali pra fazer parte da nossa família. E se Deus quiser, chegarmos o quanto antes a um milhão de seguidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.